Muito boa noite, meus queridos, diretamente aqui de Portugal e eu já chego animado porque abrimos os caminhos e os trabalhos de mais uma semana de Liga dos Campeões da Europa, sempre com a nossa parceira, a KTO, por aqui, naquele vídeo que já tá se tornando tradição, né? As previsões de pai queçada, que muitas vezes não dão certo, mas a maioria, ó, costuma dar bom. Aliás, semana passada fui bem, hein? Semana passada fiz uma fezinha na KTO e, ó, e dei as dicas aqui, só voltar. Volta a fita, rebobina aí que vocês vão ver. Porque, enfim, terça-feira teremos um jogaço, Atlético de Madrid visita a Inter de Milão no San Siro, primeiras partidas dessas oitavas de final e também teremos o divertidíssimo PSV Eindhoven contra o Borussia Dortmund. E aí, na quarta-feira, tem o duelo dos desesperados, né? Dos times que estão em crise, Napoli e Barcelona contra um outro jogo importante, que é o Futebol Clube do Porto aqui no Estádio do Dragão recebendo o favorito, então, Arsenal. Vamos tentar dar um panorama nesse vídeo aqui sobre essas partidas, os protagonistas e, claro, umas dicas da KTO. Lembrando que o cupom da KTO, com a palavra queçada, dá pra vocês 20% de bônus no primeiro depósito até R$100. Vou deixar o link aqui fixado nos comentários. Por falar em comentários, quero que vocês também deixem aí suas previsões. O que vai acontecer nessa semana? Será que dá pro Porto? Será que não dá? Alô? Os tugas que me seguem aqui. Vamos comentar. Vamos dar like, vamos se inscrever e vamos que vamos. Ó, vou começar com um jogo que é mais quente. Acho que talvez seja o duelo mais forte, mais pujante, pelo menos no papel dessas oitavas de final. Estamos falando, óbvio, de Inter de Milão e Atlético de Madrid. E eu vou dizer que, nesse exato momento, a Inter de Milão, jogando em casa pra essa primeira partida, é bem favorita, tá? E realmente, pra fazer uma fezinha, ó, pode dar bom na Inter de Milão. Porque a odd, se eu não tô enganado, tá na casa de 1,70 vitória da Inter de Milão e os caras estão voando baixo na temporada, né? No Campeonato Italiano, se a gente pegar pontuação, são nove pontos a mais do que a Juventus e um jogo a menos. É um time que se defende muito bem e já era assim na temporada passada. Esse time do Inzaghi, jogando com uma linha de três, jogando com alas que atacam muito bem. E agora parece que os caras estão ainda melhor com reforços que chegaram. Vídeo Churran lá na frente, né? O filho do mítico Churran da seleção francesa, que veio do Borussia Mönchengladbach e que tá fazendo gol à torta e à direita, fazendo uma belíssima dupla com Lautaro Martínez. A verdade é que os caras vêm numa sequência importante, ganharam bem da Roma, já tinham vencido da Juventus, venceram a Salernitana muito bem no final de semana. Enfim, é um time que toma muitos poucos gols, se eu não tô enganado, tomou só 19 gols nessa temporada e que faz muitos gols. Sabe o caminho e jogando em casa, muito provavelmente vai colocar pressão pra cima desse Atlético de Madrid. Eu iria com uma vitória da Inter de Milão. Já é um best-seller, tá? O Atlético de Madrid, por sua vez, e até por isso acredito mais na vitória da Inter de Milão. Vem no momento de oscilar na temporada. É um time que, diferentemente das características que a gente tá acostumado do Simeone, acaba tomando muitos gols, se expondo um pouco mais e não dá pra sentir firmeza em todas as partidas, né? Recentemente perdeu pro Atlético de Bilbao na Copa do Rei. Recentemente também perdeu pro Sevilha. Vem de uma vitória, é verdade, contra o Las Palmas, mas é o que é dentro do futebol espanhol. E, enfim, não é um time tão seguro pra gente cravar. Pô, esses caras não vão tomar gol, vão montar um ferrolho lá atrás. Pelo contrário, tem se exposto bastante nessa temporada. Tem uma pegada diferente esse Atlético de Madrid do que a gente tá acostumado. E, até por isso, eu acho que a Inter de Milão vai sair com resultado positivo nessa primeira partida. E aí, olhando pro outro jogo, né? O PSV Eindhoven, de De Jong, vai encarar o Borussia Dortmund, de Fulkrug. E o time holandês vem num momento muito, muito bom na temporada. Aliás, é uma temporada de sonho, um trabalho relativamente de sucesso já do Peter Bosch, que tem 10 pontos a mais do que o Feyenoord na Liga Holandesa. Nenhuma derrota e atropela os seus adversários. Um time que tem, ó, André Ramalho lá na defesa. Tem o Serginho Dest, que já foi jogador do Barcelona. Tem o Lozano, muito bom jogador. E tem, obviamente, como eu disse, o De Jong. Contra um Borussia Dortmund, que tem instabilidades na temporada. É aquele... aquela loucura, né? Aquela montanha russa que a gente fala aqui. Muitas vezes tá perdendo um jogo de 2x0, vai buscar pra 3x2 ou empata a partida. Muitas vezes tá ganhando de 3x0 e deixa... Enfim, a porteira aberta, acaba tomando dois gols e se assusta e tal. O trabalho do Ter City é dessa forma. Mas pra esse jogo, até porque o Borussia Dortmund saiu do Grupo da Morte, a Liga Holandesa talvez não seja um parâmetro tão grande quanto as dificuldades e desafios que o Dortmund tem na Liga Alemã. Eu acho que o empatezinho tá de bom tamanho. Fica aí uma dica um pouquinho mais ousada, pros ousados. Dica KTO, pros mais ousados, é você ir num gol ou do Luke De Jong, que tá marcando o gol à torta e à direita, ou do Fulcruc. Nos últimos 5 jogos do Borussia Dortmund, o Fulcruc marcou em 4. Só não marcou quando o Borussia não marcou. É o batedor de pênalti oficial, então pode ser uma boa e essas odds costumam pagar realmente muito melhor. Mas eu iria num empate e talvez ambos marcam. Acho que funciona melhor, né? Porque aí não precisa ser empate na teoria. Então ambos marcam. Fica aí a minha expectativa pra esse duelo. Eu acho que no geral o Borussia Dortmund vai conseguir a classificação. Mas vai ser muito difícil, tá? Não é um jogo com favas contadas. Vai ser difícil porque o PSV, como eu disse, vive um excelente momento e o primeiro jogo é na Holanda, é na Philips Arena. É Philips Stadium, melhor. Já estive lá muitas vezes fazendo o jogo do PSV. Passando então, virando a página pra quarta-feira, temos Napoli e Barcelona de Xaver Nandes. E começando então pela equipe italiana, o Napoli vem num momento muito conturbado. É o nono colocado no campeonato italiano, vem do empate ruim, ruim, fraquinho, fraquinho com o Gênero. Não é a sombra do que foi a equipe da temporada passada, que encantou o mundo. É óbvio que ainda tem algumas individualidades pra gente ficar de olho. Boas peças da temporada passada, mas como o time tomou as decisões erradas nessa temporada. Primeiro trazendo o Rúdi Garcia, que conseguiu afundar a equipe. E o Massari também não me pareceu uma solução coerente. Por isso a crise toda está instaurada. O lado positivo é que o Ozyman retorna, né? Ficou um tempo parado, foi poupado no jogo contra o Gênero. Ficou fora por conta da Copa das Nações Africana, jogador nigeriano. E vai poder fazer aquela dupla que a gente conhece com o que várias querem. Acho que o Napoli tem um ligeiro favoritismo contra o Barcelona jogando em casa. Mas é arriscado você fazer uma fezinha nesse jogo, né? Até por conta desse momento. Entretanto, jogando em casa, com o Diego Armando Maradona lotado, enfim, uma noite especial de Liga dos Campeões, um retorno do Ozyman pode dar uma sobrevida. E do outro lado tem a casa a arder, né? O Barcelona, que, enfim, até vem de alguns resultados mais recentes positivos, mas sempre no limite, né? Não é um time confiável. Não é um time que você entrega a chave da tua casa. Foi assim no final de semana, acabou vencendo a sua partida, mas foi o que foi, enfim, na bacia das almas. E tem os destaques, o Lewandowski melhorando na temporada, o Vitor Roque podendo fazer dupla em algum momento do jogo, não acho que vai ser titular, mas em algum momento do jogo, ao lado do centroavante polonês, o Lamine Amal. É um jogo em que o Barcelona precisa sobreviver à Napoli para resolver a parada em casa. Por isso que eu acho que o Napoli vai tentar mais, vai buscar mais que o Barcelona. e acho que no melhor futebol do mundo, acabei falando isso, que ia dar uma vitória do Napoli, mas assim, placar mínimo, 1x0, 2x1, acho que vai ser nesse sentido, ou um empatezinho. E o Barcelona vai tentar resolver nos seus domínios, mas dá para a gente dizer que é um duelo de duas equipes pouco confiáveis nessa temporada. E passando para o duelo com mais brasileiros dessas oitavas de final, ao todo podem ser 10, tá? 6 do Porto e 4 do Arsenal. Estamos falando de brasileiro e tem uns que são que nem pizza, né? Meio a meio, mezzo mezzo. O Pepe é meio português, meia portuguesa, e o Jorginho é meio italiano. Enfim, mas você tem o Otávio, zagueiro do Porto, você tem o Evan Nilsson, você tem o Pepe, você tem o Galeno, você tem o Wendel, você tem do outro lado do Arsenal os Gabriels, Gabriel Magalhães, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli. É um duelo que, pelas circunstâncias, pelo investimento, pela questão financeira, enfim, o Arsenal leva vantagem na eliminatória. Entretanto, o Porto tem sido uma casca muito dura na Liga dos Campeões para os seus adversários, isso não é de hoje, vem do trabalho do Sérgio Conceição nas últimas temporadas, e eu acredito que vai endurecer o jogo para cima do Arsenal nessa primeira partida. Não acho que o Arsenal vai nadar de braçada no dragão, eu acho que também o Arsenal vai se precaver em alguns momentos para tentar resolver a parada com mais tranquilidade em Londres. É um duelo interessante para a gente ver, de um lado, o Evan Nilsson, que é o goleador do Porto nessa temporada, e tem quatro gols na Liga dos Campeões, o Galeno também tem quatro gols, e do outro lado, o Gabriel Jesus, que também tem quatro gols nessa Champions, e óbvio, o Gabriel Martinelli. Dá até para a gente, de tantos brasileiros, dá até para a gente individualizar esses duelos, mas o Arsenal tem muita mão de obra, muito recurso, e está batendo de frente dentro da Premier League com os grandes, tanto com o Liverpool quanto o Manchester City, não é à toa que é vice-líder da competição. Eu acho que vai dar um ambos marcam nesse jogo, acho que vai dar um empatezinho, o Porto, enfim, vai lutar para que isso aconteça, para chegar vivo até Londres, mas o favoritismo está na mão da equipe inglesa. O Porto que vive um momento conturbado nos seus bastidores, enfim, questão de eleição para presidente do clube, que vai rolar agora em abril, de um lado o Pinto da Costa, do outro lado o Vilas Boas, e o Arsenal que está tentando tornar esse bom trabalho do Arteta, o bom futebol do Arteta e da equipe que ele comanda, em títulos, né? Precisa começar a conquistar títulos e mais títulos do Arsenal e chegar mais longe na Liga dos Campeões para comprovar que esse bom futebol não é apenas para a gente ver, e sim para a gente depois colocar na história com os troféus que são tão importantes. Mas o Arsenal é favorito, tem mais time, e vamos ver como é que vai se comportar a equipe do Porto no Estádio do Dragão. Um detalhe importante é que o time do Sérgio Conceição gosta de jogar contra equipes que são mais propositivas, que tenham aí o controle da partida, porque gosta de jogar em transição ofensiva, em velocidade, pegando a equipe adversária no contra-ataque, e muito provavelmente a tônica do jogo passa por aí. mas eu não vou muito revelar sobre essa partida, porque teremos um vídeo no dia do jogo. E amanhã tem a prévia, estarei no Olival, estarei também no Dragão, onde vai ter a coletiva do Arsenal, antes a coletiva do Porto, e quarta-feira o Estádio do Dragão estará lotado para mais um jogo de oitavas de final, que pode fazer diferença entre Arsenal e Porto para o lado dos Dragões e a experiência dos jogadores do Porto nesse tipo de contexto, nesse tipo de situação, já que o Porto normalmente tem avançado para a fase mata-mata da Liga dos Campeões, algo que o Arsenal não conseguia há algum tempo. Dito isso, favoritismo para o Arsenal, e vamos seguir assim no caminho, é um jogo difícil para vocês fazerem uma fezinha. Meus caros, é isso, beijo no coração de todo mundo, amanhã começa mais uma história na Liga dos Campeões, duas partidas e depois teremos mais um vídeo, sempre com oferecimento KT.O. Tchau para vocês.